Fala rapaziada, to começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada Eu vou pedir que vocês deixem o like e se inscrevam no canal aí rapaziada E hoje eu to aqui com a XJ6 rapaziada Tive que dar um pause aqui rapaziada Hoje eu to com a XJ6 aqui do meu amigo assim rapaziada Lançando, ele falou que ia ficar com a XJ6 rapaziada Isso é brava rapaziada, vai dar um velho ali Vamos forte rapaziada Brava hein rapaziada, brava Já logo bati aqui rapaziada E corre, rapaziada, e corre Vou dar um pause pra outro Toma rapaziada, grauzeira Cortada Vou subir aqui mesmo Atrás da fundice Atrás dos camberts E corre burra, corre Corre Nem o bundão ta aqui pelo nosso Lá rapaziada Eita rapaziada Pega rapaziada Vai ver Quero Vai ver Quero Vai ver Quero 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 placar Que Quero Lá Quero Quero Filli Tô batendo demais, rapaz